E aí galera, vou postar pra vocês aqui mais um pack de armas Esse pack de armas que eu vou demonstrar agora pra vocês foi editado pelo VIKTAS Eu acho que é assim que se pronuncia, é VIKTAS Nome difícil aí, vou deixar aí na descrição do vídeo aí também, o link de download Pra vocês estarem baixando Já vou começar demonstrando aqui o paraquedas, o novo paraquedas Ele adicionou aí esse pack, esse novo paraquedas aqui, ó Tá muito louco Vamos demonstrar aqui, ó, o paraquedas A mochilinha aqui, tá bacana A mochila militar Passou das nuvens Vocês repararam o jeito que abriu, muito louco, na forma de uma bola ele se estende, ó Tem todo o movimento, ó Num paraquedas, ó Por um lado ele se movimenta também Muito louco, ó Na mão dele, tá perfeito o paraquedas Reparem agora no paraquedas aqui, camuflado Com a estrutura 3D Perfeita Fica perfeito aqui no No CJ, ó Paraquedas, perfeito Se encaixa nele, tá bacana Eu quero que vocês reparem também Em toda a estrutura do para-choque Ela é móvel As cordinhas, tudo Quando você faz o movimento pra direita, pra esquerda O paraquedas se move todo, mano Tá muito perfeito, ó Vou até dar um pulo aqui, ó E abrir imediatamente, ó Ele abre com uma bola e abre Todo As cordinhas Vai junto com a mão do CJ, ó As cordas aí, ele puxa Também o paraquedas, ó O paraquedas mais perfeito que eu vi até agora É o deste pack aqui, ó Vick Stars Tá perfeito as cordinhas, ó As cordinhas que eu gostei porque ele acompanha a mão do CJ, ó Ó a manobra Muito bacana Você puxa as pernas dele aqui pra baixo, ó Ele puxa o paraquedas, ó Ele abre e fecha Muito louco, ó Muito louco Direita pra esquerda Tá 100% show Só esse paraquedas aqui, ó Só esse paraquedas aqui, ó Já arregaça Perfeito paraquedas Perfeito A segunda arma que eu quero demonstrar pra vocês É este soco inglês que foi adicionado também Ó, esse pack de armas Esse soco inglês aqui é muito louco Ele, ó Com os espetos Mas que já tá até sujo de sangue, ele, ó Difícil de encontrar esse soco inglês assim, desses modelos Tá muito bacana Soco inglês Temos aqui, ó Temos aqui um novo Cacetete Cacetete Bem texturizado Ele Tá perfeita a textura também, ó Um novo Knife Sticks Nova faca Knife Fekur Tá perfeita também Muito bacana, ó Essa faca também tá show de bola Ele adicionou também esse bastão de beisebol Provavelmente não era pra ficar Sem faltando bastão, né Então tá aqui um bastão de beise também em HD Uma estrutura muito louca de madeira Ele também adicionou esta pá aqui Também é muito boa a textura dela Várias pessoas adicionam Essa pá aqui em vários packs diferentes Tá aí, ó A pá vai junto Nova espada Katana Tá muito louco aqui, ó O cabo dela azul detalhado Dá pra ver perfeitamente aqui O fio de corte dela Textura também tá muito boa Tá muito bacana Esta nova motosserra Provavelmente ele que editou Nunca vi em nenhum outro lugar Então Tá muito louco, ó A estrutura tá perfeita Como vocês podem ver aqui, ó Show Marcas de sangue aí Muito louco Olha que louco Show de bola Temos aqui a pistola Temos aqui a pistola 9mm Tá muito bonita ela Os detalhes Prata A base embaixo aqui E preta em cima aqui, ó O suporte aqui do ferro Muito louco Prata Aliás, prata em cima E preta embaixo Invertir Ó Como vocês podem ver A textura tá muito boa Em cima dela, ó Tá muito bacana Temos a 9mm Com silenciador Também tá perfeita Textura em HD, ó Perfeita essa 9mm Temos a Desert Eagle Desert Eagle O modelo dele Tá perfeito, ó Dá pra ver até lá no fundo Do ferrolho dela, ó Muito louco A textura também tá Em alta definição A estrutura também tá Muito boa 3D Tá até engatilhada ela Reparem Tá louco, ó Já até puxado ali O gatilho Temos a escopeta tradicional O modelo também tá em Com a textura muito boa também Em HD Tá perfeito O cabo O metal tá bonito O desenho do metal A cor Muito bom também Temos a escopeta de cano Cerrado Observe que a estrutura Também tá perfeita Em HD E até o parafuso Por baixo dela aqui, ó Muito louco Madeira também O cabo de madeira Perfeito Por cima também Tá bacana Esta é a escopeta de combate Que é a Shotgun Olha as cápsulas de bala Como está Da hora a arma aqui, ó Deixou muito louca a arma Do lado direito Da arma Tem algumas que é do lado esquerdo Mas essa daqui do lado direito Dá pra ver Perfeitamente Ficou bacana Esse detalhe Estrutura Perfeita também Alta resolução Tá bem detalhada Também Esta é a Micro SMG Tá bem legal Bem detalhada Também Estrutura muito boa Por cima dela Também Como vocês podem Estar vendo Tec 9 Tec 9 Está da hora Também Estrutura Os dois lados Os dois lados Tá bacana Por cima dela Gatilho de ferro Ele tem tudo ali Tá completa A arma Tá muito bacana Também Esta é a SMG MP5 Tá bacana A estrutura A estrutura dela Tá bem legal Uma arma Bem usada Tem a cara De ser uma arma Bem usada Toda arranhada Tá muito louco Também Esta é a AK-47 Com a estrutura em HD Também Muito boa Cabo de madeira Escuro Olha aqui O reflexo Do sol O cabo Já é escuro Mesmo É a madeira Escura Perfeita Ela tá Textura em HD Você vê os mínimos Detalhe A estrutura 3D Tá muito boa Também Desta arma Mira Tudo Perfeita Temos a M4 Que tá show de bola Show de bola Mesmo A estrutura em HD A textura Em HD Ela tem um nomezinho Born to Kill Tá escrita aqui No cabo dela Born to Kill Tá muito boa Textura Arma muito bonita Essa RPG Lança Missiles O comum Sem ser outra alegreada Esse aqui é o comum Tá perfeito Estrutura 3D Tá bacana Textura também Os detalhes em madeira Muito show Então Com essa arma aqui Você tem que mirar Pra poder acertar Temos também Temos também aqui O Headsack Muito louco Também A mira Tá perfeita Fica perfeito Aqui no olho Do CJ A estrutura 3D Com que fizeram O cara Ficou bacana Detalhe Muito bom mesmo Show de bola Temos aqui Um novo Flamethrower Esse Flamethrower Tá muito louco Muito louco Que ele adicionou Esse pack dele Aqui Tá perfeito A estrutura em HD Como vocês podem ver Parece até ser Um Flamethrower Militar Ele é verde Tem um nome aqui Na lateral Aqui Tá perfeito Perfeito Muito show Esse Flamethrower Vamos fazer um teste Aqui Muito bacana Temos também A Minigun Que ele adicionou A esse pack Também Tá da hora Ela As cápsulas De bala Saindo pela lateral Ali As bala Entrando Na verdade Não tá saindo A bala Muito louco Novas garrafas De coquetel Molotov Essas garrafas Daqui Tá muito show Garrafas De vodka Rússia Rússia Estoliquitinaio Rússia Vodka Então Tá aí Muito perfeito Você vê até o líquido Dentro da garrafa Observe aqui A transparência Da garrafa O papel O pano Úmido Entrando pelo líquido Tá muito louco Perfeita As garrafas De molotov Gostei Eu gostei Dessas garrafas Olha que da hora Ele segurando a garrafa Pegando um fogo Show Perfeito Temos novas granadas Também Adicionada a esse pack Tá perfeita Elas também Tudo em HD Como vocês podem Tá vendo aqui Na mão dele Também Bacaninha Novas bombas De fumaça Tá em HD Também A estrutura Tudo Aqui na mão dele Também tem Pra vocês Poderem Tá vendo Faz uma fumaceira E novas bombas Shotshells Aquelas bombas Que você cola E ativa Com o controle Que tá aqui Na mão dele Tudo perfeito O controle Que ele adicionou A esse pack Aqui também Em HD Essa bomba Tá A estrutura dela Tá muito boa Vamos tentar Fazer Uma Graça Aqui Muito bacana Temos aqui Um novo spray Olha que louco Spray Aqui Deixa eu tentar Ver se dá pra Colocar aqui No peito Aqui Dá pra ver O desenho Do spray Que bacana Pig Uma nova lata De spray Vamos ter também Uma nova câmera Fotográfica Da Canon Que tá aqui Vocês já estão Vendo aqui Na cintura dele Está bacana Essa câmera Fotográfica Na mão dele Novos óculos De visão noturna Ou térmica Vai vir Este óculos Novo aqui No capacete dele Aqui Tá bacana Tá muito louco Agora vocês vão ter Também Lindas flores Lindas rosas Aqui Repare Que é Jornal Amassado Que tá embrulhando Elas Que tá muito louco Tá perfeito Essas rodas Em HD Muito show Mesmo O pack Aí ó Muito louco As flores Muito boa Alta pressurização Hidrogênio Peróxido De hidrogênio A estrutura A estrutura Desse jackpack Tá perfeita Em HD A textura Também Em alta definição Ó Aqui o Sistema De controle dele Ó O cabo Vem até aqui Na mão dele Que bacana Tá perfeito 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 Olha aqui Ó Ó o comando Aqui no controle dele Com o radar Que bacana A mão dele segurando Perfeito Jetpack E é isso aí galera Quem quiser um novo Jetpack Também ó Já vai tá aqui Neste pack De armas Aqui ó By Victas É um nome estranho Aí deve ser russo Não me lembro Então tá aqui Esse jackpack Muito louco Beleza Então galera Então fui